Olá pessoal, meu nome é Arlene Diniz e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre como foi o meu parto, o meu relato de parto. Algumas pessoas mandaram mensagem lá no Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas também algumas pessoas falaram ah, conta como foi seu parto e tudo mais. Então por isso eu resolvi vir aqui gravar. E também porque quando eu estava grávida e principalmente prestes a ter o bebê, eu assistia muito desses vídeos de relato de parto. Então eles me fizeram perceber que realmente, né, cada parto é um parto, que para cada mulher acontece de uma forma. E por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês hoje. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, mas vai ser um vídeo longo porque, né, para contar como foi os detalhes. Enfim, a data provável do meu parto, né, para a Melinda nascer, estava para o dia 7 de abril, que eu ia fazer 40 semanas. Quando foi num sábado, antes daquela quarta-feira, meu tampão saiu. Aí eu mandei mensagem para a médica e para a doula e aí todo mundo ficou assim, de sobreaviso, né, porque o tampão saiu, então pode ser que muito em breve Melinda venha ao mundo, né. E aí é só que eu não estava sentindo nem contração de treinamento, eu não senti contração de treinamento. Aí naquele dia algumas contrações começaram, só que elas não tinham dor. E aí ficamos naquela, ficamos, aí começou uma dorzinha bem fraquinha e tudo mais. Aí passou o sábado, chegou o domingo, continuou saindo o tampão, passou a segunda-feira e as contrações começaram a aumentar um pouco mais. Dessa vez já com dor, né, e de vez em quando tinha um escapezinho de líquido. E aí eu já comecei a ficar um pouquinho ansiosa, mas tudo bem. Aí quando foi na terça-feira, eu comecei a sentir mais. As contrações, elas só iam aumentando ao longo do tempo, né. Da noite de terça pra quarta, ou de segunda pra terça, não lembro, eu cheguei a dormir no sofá, porque eu não conseguia mais dormir na minha cama. No final da gestação, o peso da barriga, eu comecei a ter bastante dor aqui nessa área da pélvica. E aí as contrações, elas começaram a vir com mais dor. E elas vinham assim, ah, de 20 em 20 minutos, depois 15 minutos, depois 30, ficava nessa. E eu comecei a ficar incomodada, eu falei, meu Deus, esse negócio não vai pegar ritmo. Não pegava ritmo, gente. A doutora Thaís pediu pra eu ir fazer um exame, uma ultrassom, né, pra ver se tava tudo certo com a bebê, tava tudo bem. E aí minha médica na quarta-feira falou pra mim, ela nem descansa, se tranquiliza. Essa fase dos pródomos, que são, né, esse início do trabalho de parto, ele pode durar bastante tempo. Pode durar dias, semanas, então se acalma, tenta desfocar. Minha doula também conversou comigo sobre isso. E aí naquele dia eu resolvi desfocar, assim. Só que aí quando chegou na quinta-feira, eu já tava com, já tava aumentando muito a dor. Tipo, tava 20, 30 em 30 minutos as contrações. Então, eu sinto muito mais fácil, assim, distrair da dor, sabe? Quando foi na madrugada, de quinta pra sexta, as dores aumentaram bastante. Eu liguei pra minha doula, ela veio pra cá, ela passou a madrugada comigo aqui. A gente abaixando, contando as contrações. Só que acabei que eu até dormi, né, entre uma contração e outra. Quando chegou seis da manhã, ela falou pra mim, Arlene, não é trabalho de parto ainda. Você ainda tá nos pródonos. Aí eu falei, mas que raio de pródonos é esse, gente? Que não acaba de jeito nenhum, que não passa. Aí é um lado que a gente tem que tomar cuidado quando a gente assiste, né, esses vídeos de trabalho de parto. É que às vezes a gente fica querendo comparar. Eu tava comparando demais. É um cuidado também, ao mesmo tempo que a gente aprende o outro lado da moeda. Da gente querer comparar a nossa realidade com a realidade do outro. Todo mundo que eu via aqui no YouTube, as grávidas, elas começavam a sentir dor, né. As contrações chegavam de maneira mais intensa. E no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, o bebê nascia. Mas no meu caso não. Eu tava já há dias sentindo essas contrações. Elas aumentavam, aumentavam. E nada do trabalho de parto engatar. Então eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu falei, meu Deus. Nada desse negócio engatar. Gente do céu. Comecei a ver dicas do que eu podia fazer. E aí minha médica mandando eu caminhar. E aí eu tenho até alguns vídeos, né, gravados aqui de a gente indo caminhar. Eu tendo contração, às vezes, indo caminhar. E abaixando, agachando. Tentando ver de alguma forma se as coisas iam adiante, né. E nesse meio tempo eu tava indo aqui no hospital pra fazer cardiotoco. Pra ver se tava tudo bem com o bebê. E nada de dilatação até então. E aí, quando chegou na sexta de manhã. Nessa madrugada, quinta pra sexta. Que a doula falou pra mim, ó. Não é trabalho de parto ainda. Ai, naquele momento eu até chorei. Porque eu falei assim, não acredito que ainda não é trabalho de parto. Aí eu falei, ah, mas tudo bem. Aí eu fui dormir. Falei, não, preciso dormir. Que foi uma madrugada muito cansativa, né. E aí eu fiquei bastante triste naquele momento. Orei. Busquei muita direção de Deus. Ai, Senhor, me ajuda. E aí, meu esposo até nesse dia não foi trabalhar. Porque ele viu como eu tava mal. E aí ele ficou em casa comigo. Só que aí ele ficou em casa. E as coisas começaram a acontecer. As dores começaram a aumentar muito mais. Eu achava, eu já tava sentindo dor. Aí quando chegou nessa fase. Aumentaram bastante. Só que uma coisa que me ajudou demais, demais, demais. Foi ter começado a trabalhar o meu coração. Eu assisti alguns vídeos no YouTube. Que eu vou até deixar aqui na descrição. Sobre essa questão de lidar com a dor do parto, né. E aí eu começava a... Quantas vezes que a contração vinha. Eu procurava imaginá-la como uma onda. Como uma onda que vinha e ia embora. E na hora eu tentava mentalizar coisas boas. Eu tentava orar. Falar com o Senhor. Imaginar que era a minha filha que tava chegando. Que aquelas dores estavam trazendo a minha filha. Que não era sofrimento. Era uma dor que ia gerar algo bom. E que nós duas estávamos trabalhando juntas. Pra que aquilo acontecesse. Então, quando eu pensava assim. Que essa dor era o que tava fazendo o meu corpo. Trazer minha filha pra mim. Me ajudava a passar bem pelas contrações, né. Então eu ia lá, me concentrava. Tentava focamente. E a gente ia embora. E aí o dia foi passando. Aí o Hugo botou vários cobertores aqui na sala. E eu ficava, cada hora eu ficava de um jeito. Pra tentar, assim, passar por aquele momento, né. A questão da respiração também. Eu vou botar os vídeos aqui. Porque agora eu não lembro exatamente o título, né. E nem o nome da pessoa. Eu não lembro. Esqueci pra bastante tempo. Mas eu vou botar aqui no link aqui embaixo. Também vou escrever os vídeos que eu assisti. Que me ajudaram bastante nesse sentido. Quando chegou a noite. As contrações já começaram a ficar, assim, um pouco mais ritmadas. Tipo, de sete em sete minutos. E pra ser trabalho de quarto mesmo, elas têm que pegar um ritmo certinho, né. E aí, a doutora Thaís falou pra mim assim, Arlene, vai no hospital. Pra gente poder ver se tá com dilatação e tudo mais. Quando eu cheguei lá, muita contração. Eu me controlando na recepção, né. Já tava com 40 semanas e dois dias. Quando o médico me examinou, tava tudo bem com a bebê. Eu já tava com um centímetro de dilatação. Nossa, minha alegria. Eu falei, ai, finalmente isso vai começar. Vai começar, gente. Tá com um centímetro, glória a Deus. Voltamos pra casa. E ainda tava cedo pra ir pro hospital, né. Então, se eu fosse pra hospital naquele momento, podia demorar muito, se alongar muito, trabalho de parto. Então, eu fiquei em contato com a minha médica e aí a doutora veio aqui pra casa. E aí, a nossa madrugada começou, né. Porque na hora que eu fui pro hospital, eu cheguei em casa já era umas nove da noite, mais ou menos. E aí, a doutora chegou aqui, eu acho que era umas onze horas. E a gente começou. Abaixava, ia pro chuveiro, ficava debaixo do chuveiro quente, né. Deixando a água quente cair na lombar. Agachava e tudo mais. Fazia exercício, dançava, caminhava pela casa. E fiquei assim. E aí, bebia um pouquinho d'água, comia. Não tava conseguindo comer direito. A doula tinha o rebozo, que é um tecido que ela fazia uma massagem assim na minha lombar. E aí, nisso a gente ligou aqui a minha playlist, né. Que eu fiz uma playlist pro parto. E aí, é que eu percebi que realmente o negócio tinha começado. Porque as dores eram diferentes das que eu já tinha sentido, né. E isso é que ao mesmo tempo eu tava tão animada que tinha começado finalmente. Porque eu passei tantos dias naquela expectativa de começar, começar e não começava. E quando começou, eu realmente fiquei super animada. Fiquei assim, claro né gente, na medida do possível ali, mas fiquei bem animada. E aí, a gente foi. Entramos uma abrigada dentro. E aí, quando foi umas... Antes das quatro da manhã, as contrações estavam indo de quatro minutos e cinco. Aí, eu falei com a doula, eu queria ir pro hospital. Aí, ela falou, é Arlene, ainda tá um pouco cedo, a gente pode esperar um pouco mais. Só que eu não aguentava mais ficar em casa. Eu falei, ah não, não aguento mais ficar aqui, olhar pra essa casa. Eu quero ir pro hospital. E também porque, como é uma hora da minha casa, eu fiquei um pouco receosa. Deve ter muita dor, de ser muito incômodo. Passar uma hora no carro depois. Então, eu falei, ah, vamos logo. E aí, a gente foi, meu marido. Pegamos o carro e fomos. Aí, eu conseguia dormir dentro das contrações. As contrações estavam indo de cinco em cinco minutos. Eu até conseguia cochilar entre elas. Eu fiquei de mão dada com a Thalita, que é a doula, né? E aí, cada contração que vinha, eu segurava forte a mão dela. Chegamos no hospital às cinco da manhã. Quando a gente chegou lá, a médica fez o toque. E eu já tava com quase quatro de dilatação. Continuei, fui pro chuveiro. Continuei as mesmas coisas. Fiquei andando pelo quarto. Fiquei com antibiótico na veia, porque o meu exame de streptococcus deu positivo. Então, a gente ficou, eu ficava andando pelo quarto, ia na bola, agachava, ficava no chuveiro, dançava. Quando deu sete horas da manhã, ela foi medir novamente, ver quanto que tava de dilatação. Eu já estava com sete centímetros. E aí, a gente continuou. O clima tava muito legal. Entrou a contração em outra, a gente ria, a gente conversava. Só que aí foi passando, foi um parto muito agradável. Eu orei muito, sabe, pro clima do dia, sabe, pra presença de Deus estar ali mesmo. Eu orei bastante por isso. Eu senti muito a presença do Senhor. Teve uma hora que eu tava lá com o Hugo, né, porque aí quem me ajudava era a Thalita, a Dola ficava comigo. Depois a médica ficava um pouquinho, depois o Hugo ficava um pouquinho. Na hora que vinha as contrações, eu agarrava eles, né. Teve uma hora que eu tava abraçada no Hugo, né, lá respirando na hora da contração. E aí, começou a tocar o instrumental de uma música que fala assim. Deus cuidará de ti na sua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Eu comecei a cantar o Olá junto com ele, essa música. E na hora que essa parte, né, Deus cuidará de ti na sua dor com todo amor. Aí eu não consegui me segurar, assim. Eu chorei bastante porque eu sentia que o Senhor tava ali no meio da minha dor, mas Ele tava comigo. Eu sentia Ele comigo. Eu sentia Ele cuidando de mim, me amparando, mesmo num momento de dor, sabe? É uma dor que traz vida, né. Então, foi muito especial. Depois chorei também quando tocou aos olhos do Pai, do Diante do Trono. Ai, gente, porque era música, né, minha filhinha, então ela tava chegando. Foi, assim, foi um momento de muita risada, de lágrimas, de emoção. Foi muito bom. E quando foi, eu acho que, se eu não me engano, umas 9 ou 10 da manhã, a doutora Thaís foi ver e eu já estava com quase, estava com 9 de dilatação. Só que aí foi passando, deu meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Em algum momento do meio da tarde, minha bolsa estourou. E aí ela foi saindo líquida aos poucos. Ela estourou e todo mundo ficou feliz porque as coisas iam, né, seguir em diante. Porque quando a bolsa estoura, o trabalho de partende, assim, mais rápido. E aí começou a me dar uma dor diferente, que foi um negócio esquisito. Um impulso diferente dentro de mim. Comecei a dar uns pulos, assim, e aí a doutora e a Thaís, não, Arlene, vai, faz força, vai, faz força quando vier a vontade de fazer. E aí eu falei assim, só que eu não conseguia. Eu queria me esconder em mim, sabe? Só que eu lembro que eu estudei muito sobre o parto e na hora, eu lembro que nas coisas que eu lia eu falava assim, não fica com um pensamento, assim, de medo, de desespero ou de tentar reter o seu corpo. Você tem que liberar o seu corpo. Porque quanto mais você contrai, mais a criança volta, né? E o seu corpo não libera. Então tenta relaxar. Por mais que seja difícil, na hora a gente tem que trabalhar isso na nossa mente. Então eu falei assim, gente, se eu não deixar esse negócio fluir, eu vou ficar aqui até quantas horas, né? Então eu falei, Hugo, vem cá. Agarrei no marido, segurei ele pelos dois braços. Segurei a, encostei a cabeça no peito dele e comecei. Aí eu comecei a vocalizar e fazer força mesmo. E aí dá vazão. E depois disso, aí foi embora, né? Cada vez que vinha aquela vontade, é uma vontade incontrolável. Você não consegue controlar. A gente fica assim, como é que eu vou saber que é pra fazer força? Gente, você não precisa saber. O seu corpo já te mostra agora. É involuntário, você tem que fazer. E aí ele abaixava comigo, a gente abaixava. De cócoras pra poder ajudar a descer e tudo mais. Foi chegando no final da tarde, eu tava ficando bem ansada. E faltava ainda um tanto, sim, que a médica falou, pra Melinda descer. E a gente mandou, sei o que tá acontecendo. Aí teve uma hora que a gente foi deitar novamente. A médica sempre ouvindo o coraçãozinho da bebê. Ela viu que a minha bexiga estava muito cheia. E aí o fato da bexiga estar muito cheia, estava impedindo a Melinda de descer. Então a Melinda tentava descer, o obstáculo ali era a bexiga. Porque eu estava bebendo água desde o dia anterior e eu sentia muita dor na hora de fazer xixi. Então eu não fazia, eu fazia duas gotinhas e parava. Então eu continuei bebendo água o dia inteiro. Só que eu ia no banheiro, todo mundo achando que eu tava fazendo xixi normal no banheiro. Mas eu ia no banheiro e só tava duas gotas. E eu não tava sentindo que minha bexiga estava cheia. A dor das contrações, a gente tava mascarando a bexiga, né? A bexiga é cheia. E aí a médica foi, colocou uma sonda e tirou. Gente, saiu xixi pra caraca. Tinha muito xixi lá. Todo mundo falou assim, claro que ela não ia descer. Olha esse obstáculo gigante, né? Aí depois que esvaziou a bexiga, a gente falou, pronto, agora vai. Agora o negócio vai fluir, né? Só que nada, a menina ia descer. Então a gente foi novamente, deitei na cama mais uma vez. A doutora Thaís falou, deita um pouquinho, tenta descansar. Fui deitar e ela foi me analisar novamente, né? Eu já tava com quase, tava praticamente com 10 de dilatação já. E aí ela percebeu que o lábio anterior do colo do útero estava inchado. E aí por ele estar inchado, a menina não conseguia descer. Então primeiro foi a bexiga, depois o lábio ficou inchado. A doutora Thaís foi fazer a redução do colo. Chegar ele pro lado, eu acho que é isso. Pra fazer a redução do colo manualmente. Só que eu senti uma dor absurda. E aí eu não quis continuar. Falei, não, por favor, não. Não quis, porque doeu muito. E aí, eu tava muito cansada já. E eu falei assim, gente, doeu muito. Falei, doutora, o que eu faço? Qual a minha outra opção? Aí ela falou assim, Arlene, eu preciso reduzir o colo pra ela poder descer. Senão vai ficar esse obstáculo pra ela, ela não vai conseguir descer. E eu falei, não tem outro jeito? Falei, não, só a redução do colo mesmo. E aí, eu fui e falei assim, a minha outra opção além dessa, então seria a cesariana, né? Aí a médica falou, Arlene, infelizmente. E eu fui e fiquei pensando, aí eu lá, né, de cócoras na cama, a doula de um lado, o Hugo, a pediatra, né, doutora Débora e a doutora Thaís, me olhando. E aí eu falei assim, doutora, quanto tempo que demora pra fazer uma cesárea? Aí ela, 30 minutos. Aí eu pensei que eu estava sentindo dor há tanto tempo, eu estava o dia inteiro ali naquela labuta. E aí fui tentador, viu? Aí eu falei assim, eu vou parar de sentir dor se eu for pra cesárea. Quando que eu vou parar de sentir dor? Aí ela falou, né, é assim que a gente der a anestesia. Aí eu olhei pro Hugo, falei, Hugo, o que você acha? O Hugo falou assim, amor, eu vou te apoiar em tudo. Se você quiser fazer cesárea, pode fazer. Agora, você já chegou até aqui, você já lutou tanto. Por que que você não deixa a doutora tentar reduzir o colo? Eu falei, tá bom, então vamos lá. O Hugo segurou minha mão e aí ele colocou praticamente o rosto dele no meu. Eu só lembro dos olhos dele, eu só consigo lembrar dos olhos dele. E aí ele começou a falar várias coisas pra mim e eu agarrei toda a força à mão dele. E eu foquei nele em tudo que ele estava dizendo pra mim, que tudo ia dar certo, ia passar, que eu era forte, que Deus estava com a gente. E aí eu fiquei focada nisso e a doutora foi, conseguiu reduzir o colo. Naquela hora ela já falou, olha o cabelinho da minha linda. Nossa, foi uma alegria, chorei. Porque aí o cabelinho dela já apareceu, o Hugo foi lá ver. E aí depois disso, não lembro quanto tempo passou, mas eu sei que ela começou a descer mais, descer mais. E eu fui pro chuveiro, fiquei de cócoras. As contrações já ficaram muito mais intensas. E aí a doutora Thais depois disse pra mim que eu estava muito, assim, desgastada mesmo, assim, desanimada já. Mas aí quando ela falou que a cabecinha já estava aparecendo, deu um novo ânimo, né? Na verdade quando ela falou que a gente já ia descer pra sala de parto, porque eu estava no quarto. E aí quando a cabecinha começou a aparecer mais, ela falou assim, Arlene, vai tomar um banho, que agora a gente vai descer pra sala do parto. Aí ela falou que meu rosto até mudou, até fiquei mais curada, né? Que eu já fiquei, pronto, meu Deus, agora vai, agora o negócio vai acontecer. E aí eu fui tomar banho, durante o banho eu já agachava, porque realmente estava, as contrações estavam bem fortes. Tomei o banho, me troquei e desci pra sala de parto. E aí quando eu chego lá na sala de parto, eu fiquei lá sentada e aí cada vez que vinha a vontade de fazer força, eu fazia, a Melinda ia mais um pouquinho e aí a equipe ficou lá assim, vai, vai. Quando vinha a vontade de fazer força, a equipe ficava, vai Arlene, vai, força, isso aí, vamos lá, tá chegando. E aí eu ia, aí depois, né, descansava um pouquinho, todo mundo ficava esperando. Aí quando vinha uma nova vontade de fazer força, eles diziam, isso aí, vamos lá, todo mundo dando aquele ânimo, né? Então, depois de bastante tempo, que pra mim foi em 15 minutos, mas depois eu descobri que foi mais de uma hora, eu acho esse tempo. E enfim, ela nasceu e aí foi assim, gente, a sensação, nossa, não tem como descrever, né? A gente nem lembra da dor, eu não falo depois, né, dela saindo mesmo, foi muito emocionante. Ela saiu, ela veio pro nosso colo, fez uma oração e a gente orou ali, a gente chorou. E aí depois a gente viu que a música que ela nasceu, que tava tocando, né, na hora do parto, na hora do nascimento exato dela, foi Grande Usas Tu. E era isso que a gente tinha pra falar pro Senhor, que Ele era grande, que Ele é grande e que toda a glória era a Ele, sabe? E eu fico até emocionada, né, pra segurar aqui o chão, porque foi algo muito especial, sabe? Em todo momento eu me senti muito respeitada, foi um parto totalmente normal, humanizado, totalmente natural, né, humanizado, sem intervenção nenhuma. Não tive nenhuma intervenção. E meu desejo, meu sonho é que toda mulher possa passar por isso, que ela possa ser respeitada. Por isso que eu amo saber que hoje na internet tem tanta difusão de informação a respeito disso, sabe? E que cada vez mais profissionais têm se atentado a isso. Eu agradeço muito o Senhor por ter encontrado profissionais como a doutora Thaís e a doutora Thalita, que têm essa visão, sabe, do parto humanizado, que respeitam o nosso momento, que respeitam que a protagonista do parto é a mulher e o bebê. Então, eu me senti, assim, muito cuidada naquele momento. Eu tive uma laceração só de grau 1, bem pequenininha, que eu levei um pontinho só, que a recuperação foi bem tranquila. Então, assim, o bebê nasceu de 3 quilos, 715, não, 3 quilos, 615, medindo 50 centímetros, um bebê bem grandão. Então, gente, esse foi o meu relato de parto. Foi isso que eu vivi e eu agradeço muito a Deus por tudo isso. E eu quero deixar uma palavrinha pra você que está grávida, né, que está esperando o seu momento. Procure informação, se imuna de todas as informações possíveis sobre a respeito do parto. Trabalhe o seu coração e não vá pro parto com medo. Não deixe o medo te dominar. Eu sei que a gente sente medo, né, gente? Tenha aquele medinho normal, mas trabalhar essa confiança em Deus, trabalhar essa confiança no seu corpo, né? Nós fomos criadas, é a nossa natureza parir, né? Então, ter informação é a melhor coisa do mundo, sabe? E entregar esse momento pro Senhor e ir com essa mentalidade. Que a gente tá indo lá pra conhecer o nosso bebê, o amor da nossa vida e que vocês vão trabalhar juntos, né? Então, eu lembro que eu falava com a Melinda, filha, nós duas fomos trabalhar juntas, você e mamãe, pra você poder chegar. Então, é isso. E eu desejo uma boa hora pra você que esteja grávida agora, assistindo esse vídeo. E que o Senhor possa abençoar o seu parto. E é isso, se muda de informações e se muda de muita fé. E muito olhar positivo sobre o parto. Porque quanto mais negativo o nosso coração tá, quanto mais medo a gente tem, mais a gente se retém. E agora, quanto mais a gente se entrega pra aquele momento, mais ele vai fluir facilmente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho também do seu relato de parto, como foi o seu parto, coloca aí nos comentários que eu vou amar ler, saber, né? Que depois que a gente tem bebê e quando a gente fica grado, a gente ama saber essas coisas, né? Trocar figurinhas sobre como foi o seu parto e tudo mais. Então, conta aí pra mim que eu vou adorar saber. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Eu sei que ficou longo. Mas, é isso. Beijão pra vocês.